Na última segunda-feira, alunos do quinto ano da Escola Municipal Professora Terezinha Aparecida Gonçalves, de Platina, visitaram a sede do Jornal da Comarca. Acompanhados de seus professores, eles tiveram a oportunidade de conhecer de perto o trabalho jornalístico e gráfico do jornal. A visita faz parte de um projeto da escola em parceria com as secretárias de Educação e de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura de Platina. O objetivo é produzir materiais sobre questões ambientais no município. Os alunos se preparam para entrevistar responsáveis pela administração pública e discutir o uso excessivo de copos plásticos descartáveis, buscando alternativas mais sustentáveis. Os estudantes foram acompanhados pelas professoras Vanessa Reis, de Educação Ambiental, e Marli Melo, de Vivências Culturais, além do secretário-executivo de Meio Ambiente, Alain Fragoso, e da inspetora Daniela Araújo. Recebidos pelo diretor do Jornal da Comarca, Cláudio Pissolito, eles aprenderam sobre a história e a evolução tecnológica do jornal ao longo dos 30 anos de atividade. Pissolito explicou detalhadamente os processos de produção das notícias, desde a editoração digital até a impressão pelo sistema Offset, mostrando também a evolução dos equipamentos fotográficos usados pela empresa. Segundo o Alain Fragoso, a visita foi fundamental para que as crianças entendam os procedimentos de produção jornalística e se preparem para realizar entrevistas sobre o uso de copos plásticos. Vanessa Reis destacou a importância da visita para agregar informações e despertar o senso crítico dos alunos, enquanto Marli Melo enfatizou o valor das atividades extracurriculares para ampliar o conhecimento em diversas áreas. Com essa visita, os estudantes de Platina estão prontos para produzir conteúdo que fomente o debate sobre o uso de materiais descartáveis, contribuindo para a conscientização ambiental na comunidade. Gostou da notícia? Deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos interessantes. Até a próxima!